Boa tarde, me seguiu, que sejam bem-vindos à Live do Pobo. Estamos aqui em Machaquim, que trabalha com a polícia. O povo saiu às ruas para manifestar hoje. O povo saiu às ruas, o povo está nas ruas. A polícia também está lá. A polícia está lá do outro lado. Deixa eu fazer um zoom para que vocês vejam. A polícia ali, não sabemos como é que a polícia vai responder a esta manifestação. Não sabemos como a polícia vai responder a esta manifestação. Mas lá na Casa Branca, a polícia estava a responder contigo. O Lana Canissi, sim, saiu às ruas. Muita gente aqui. Muita gente. Muita gente. As pessoas aqui, a refelirem algumas da nossa presença. Vamos continuar aqui a transmitir esta manifestação. A maior parte a pedir para transmitir. Vejam só também. Do outro lado. As pessoas com dísticos na mão. Muita gente. Muita gente. Estamos aqui. Estão aqui mesmo. O machaquiano está super lotado. Muita gente saiu à rua. Muita gente saiu à rua para manifestar. A polícia está aqui já. Não sabemos como é que vai responder a esta manifestação. Estão aqui. Vamos aproximar lá para perceber o que está a acontecer. Mas por cá ninguém quer falar. Ninguém quer aparecer hoje. Ninguém quer falar nada. As pessoas só estão preparadas para manifestar. Temem de alguma forma. Que as suas identidades sejam reveladas. E a polícia aqui possa deter algumas pessoas. Temem de alguma forma. Temem de alguma forma. Temem de alguma forma. Está difícil aqui, não é? As pessoas não sabem se querem aparecer ou não. Vamos tentar filmar de longe. Mas não é muita gente. São milhares de pessoas aqui. São milhares de pessoas que saíram às ruas aqui em Machaquén. Agora, por que eu vou colocar a minha mão? Porque tu quer que eu vá fechar mais? Como eu vou realmente ver se o senhor não vai ficar sem telheta. Eu vou fazer ela. É, são milhares de pessoas. Um, ele tem acabei de ver a antes do meu trabalho que é muito forte. É, tem um dia desculpa lá embaixo. Ele tem que ficar sem telheneiro do meu trabalho. Aqui tem um dia. Muitas pessoas, não tem mais que fazer, não tem mais. Eu amei. É, eu não tenho mais que fazer sua fileira. É, eu não tenho mais que fazer sua fileira. Viva! 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 Estão a tirar cobras contra a população, contra a polícia, aliás. É um... Estão a tirar cobras contra a população contra a população. A polícia aqui é tentar fazer com que os manifestantes A população está furiosa Está a responder aqui a polícia com pedras A polícia já a preparar as suas armas É Machaquen, estamos em Machaquen São milhares de pessoas, milhares de pessoas Milhares de pessoas saíram às ruas aqui em Machaquen Vocês podem ver Já acenderam sim Fogo Estamos aqui em direto em Machaquen A partir de Machaquen Não Não Obrigado. Hoje eu estou no planeta Nisi, Estou exatamente na plana Canice. Está difícil aqui continuar. As pessoas apagerem para parar a transmissão. Pela Coração de animais, se tratando de matemática em séries. Mas pessoas apagerem para ir para o trabalho, mas jamais em séries, não é fácil. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Isso é o importante. Não, 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 não. É o time de morrer. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é isso?